Nós vamos fazer um fluxo, a forma como você faz o seu fluxo, o seu fluxograma, depende de você. Eu vou começar, nesse fluxo eu vou começar de um banco de dados, mas vocês poderiam começar de qualquer ponto, se vocês poderiam começar, por exemplo, da pergunta, porque uma das ferramentas que nós temos aqui, ela permite que você faça a pergunta, ela permite que você parta de uma pergunta, e da pergunta você vai estudar artigos, e dos artigos você pode partir para o cafezinho, que é onde você usa o café da pergunta. Então, fazer um resumo para você dessa ferramenta é basicamente isso, é uma ferramenta mais importante, tem vários aqui, mas o Ura tem isso, você consegue fazer, você consegue fazer perguntas, você faz uma pergunta, um comentário, você faz uma observação, qualquer coisa. que a ferramenta vai entregar para você, é, a ferramenta vai entregar para você, é, vai entregar para você, vai entregar para você, o, o, dez artigos, né. Procuro talvez eu vou aumentar esse número de artigos, né. E esses artigos, são artigos científicos mesmo, né. Então, uma vantagem do Webplank por isso, também pra mim uma vantagem, porque eu trabalho com a equilíbrio especial, o modelo de linguagem, essas coisas, uma vantagem pra mim de que ele ele mostra, né, ele mostra também, é, preprints, né. E tem um vídeo sobre isso, onde eu mostro isso, né, e o meu preprint aparece lá e agora virou o artigo, o que eu mostro, mas é, pra mim isso é uma vantagem. Então, vamos começar então, fazendo, então, é, o cenário é o seguinte, nós vamos começar de cheat check, né, que é uma, uma ferramenta que transforma, transforma a sua família, que é Excel, ou família em geral, em uma conversa, em chatbot, a gente vai conversar com a sua família. Por trás dessa ferramenta, tem todo, tem todo um processo que essa ferramenta, ela usa, ela usa, é, é, bibliotecas do, do Python, né. Quando você fala de ciência de dados, tem basicamente duas, dois grupos, né, que trabalham com essas ferramentas. De um lado vocês tem o, de um lado vocês tem o, de um lado vocês tem o, de um lado vocês de um lado vocês tem o R, né, então tanto o Python quanto o R são bastante usados. Eu, 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 eu não tenho muita certeza do que é mais uma impressão, mas eu acho que o R é mais usado por pessoas da biologia, né, eu já tenho observado muitas pessoas de biologias que usam o R, né, não sei exatamente o porquê, mas, e o Python é mais usado por pessoas de ciência de dados, né, ou, às vezes tem os dois, mas em geral são as mais em geral. O, o, o SheetCheck e ele usa o Python, né um, ele usa as programas, eh, o Python,ovem, né, ele usa, ah, as bibliotecas público do Python. Existem vários bibliotecas do Python, então são disponibilizadas publicamente pra para quem quiser usar. Então o SheetCheck, ele faz isso, o SheetCheck ele usa as as ferramentas do Poison. Então...